Ramiro, você já vai, hein? Você nem sequer falou comigo. Faz três anos que a gente não se vê, né? Eu vim aqui pra ver a Ana Laura, mas ela não está. Ué, e daí? Nós somos iguaizinhas. Pros outros, sim. Mas pra mim, não são. Ai, você ainda não me perdoa por causa daquele beijo que a gente deu. Que você deu em mim. Eu não sei como você teve coragem. Você estava casada com o meu melhor amigo. E você estava prestes a entrar na igreja pra se casar com aquela tal de Gina. O Marcelo não merecia que você traísse ele assim. E a sua queridinha, que você deixou ela plantada no altar? Ela merecia o que você fez pra ela, né? Eu, pelo menos, não carrego a morte do Marcelo na minha consciência. Me diz aí, Ramiro. Como é que você dorme de noite, hein? Olha, com certeza, muito melhor do que você. Eu gostei do vestido, hein? Tá maravilhoso. Ai, é uma pena. Você ia ficar tão maravilhosa caminhando até o altar, sabia? Eu perdi ele. Eu perdi ele pra sempre. O Ramiro não quer mais saber de mim. Ai, tá, 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 tá. Chega, chega. Para. Para, para, para de chorar. Deixa de ser ridícula. Gina, você me decepciona tanto. Eu gastei tanto dinheiro em você. E agora todo o meu dinheiro foi jogado na lata do lixo. Vem cá, vem cá. Quando começamos com tudo isso. É óbvio que eu nunca imaginei que ia acabar apaixonada por ele como uma idiota. Pois é. Pelo contrário, eu vivia todos os dias com medo de que o Ramiro descobrisse o meu passado. E ele descobriu. Ele já sabe que eu estive na prisão. E agora ele me despreza por ser o tipo de mulher que eu era. Ana Letícia. Ana Letícia, o que é que eu vou fazer? Eu quero ficar com ele. Eu não imagino a minha vida sem ele. Olha só. Eu quero ficar com ele. Se você quer evitar que ele vá correndo se jogar nos braços da minha irmã, você vai ter que fazer qualquer coisa. Você me entendeu? E existem certas chantagens que principalmente em homens como o Ramiro costumam fazer maravilhas. Hum? Não. Pensa nisso. Eu sabia que você ia voltar aqui. Eu comprei um presentinho. Hum. É uma gravata. Daquelas bem formais, como as que você gosta. E você? O que você trouxe pra mim da Inglaterra? Olha eu aqui. Hum. Você é o meu presente? É isso aí. Eu trouxe pra você um excelente cunhado. É, eu tô decidido a pedir a mão da sua irmã. Eu aceito essa bela gravata como um presente antecipado de casamento. Bom, eu já vou. Eu tenho que começar a preparar as minhas malas. Eu viajo daqui a alguns dias. Onde você vai? Bom, eu quero percorrer aquele lugar onde aconteceu o acidente do Marcelo e dos seus pais. Ué, pra quê? É que a sua avó dispensou o último investigador. E aí eu vi que ela estava desesperada e me ofereci pra tomar o lugar do detetive. Ah, não. Essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Olha, eu posso até entender a minha avó porque ela tá desesperada. Mas você é de detetive? Ai, não. Amiro, não perde seu tempo, não. É o que eu recomendo. Eu duvido que a minha irmã apareça ou se quer que ela esteja viva. Bom, mesmo que você ache tudo isso tão engraçado, eu vou continuar com essa investigação. Você esqueceu o que o Marcelo descobriu? Ai, o que o Marcelo descobriu, o que o Marcelo descobriu, o que o Marcelo descobriu, eu já tô cansada de ouvir essa frase. Ninguém sabe o que ele quis dizer pra minha avó antes daquele acidente. Ninguém. E eu tenho certeza de que essa não é a grande chave pra esclarecer esse mistério. Olha, é justamente isso que eu quero investigar. A dona Ernestina tem certeza de que ele ia entregar provas de que a Ana Lúcia ainda está viva. Ai, você já disse. A coitadinha da minha avó vive desesperada. E o mais provável é que ela tenha interpretado mal o que o meu marido falou na última ligação, né? É, é possível. Mas mesmo assim eu vou me esforçar ao máximo pra agradar ela. É claro que eu também vou fazer isso pela Ana Laura. Eu sei que ela com certeza vai ficar muito contente quando souber que eu vou começar a procurar a irmã de vocês. Eu sei que ela tem que ser. 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 Eu sei que ela tem que ser.